Pessoal, tudo bem? Então estamos voltando aqui para continuar a live aqui, o Instagram só tem uma hora aqui, depois a gente tem que sair e voltar de novo, então estou aguardando o pessoal voltar, eu vou me reconectar aqui com a Uclerys, está legal, a conexão está indo, a gente está ouvindo bastante ela, e gente, uma explicação, o pessoal que estiver ouvindo no YouTube, depois a segunda parte, os contatos da Uclerys vão estar aqui embaixo, vocês podem procurar ela também no Instagram, para vocês tirarem dúvidas, saber do livro dela, da plaqueira que ela vende, e ela falou que depois vai ter curso também, então isso é muito legal, eu sei que hoje está tendo bastante gente, está a conexão, tem um monte de gente, então tem muitas perguntas, mas ela vai responder na medida do possível, é lógico que a gente não consegue absorver tudo de informação, mas a gente vai aprender bastante coisa, como já aprendi um monte de coisa aqui, então estou aguardando só o pessoal voltar, vou chamar o Uclerys aqui de novo. Só, pronto, achei. Oi, voltamos. Oi, oi, oi. Está voltando o pessoal aqui, a gente estava com mais ou menos umas 140, tinha pessoas, então vamos aguardar aqui. Rapidinho, só para falar para vocês, gente, a conexão nossa está boa agora, não deu nenhum problema, então se você estiver com algum problema, talvez, como eu vi o relato de algumas pessoas, é a conexão de vocês, saiam, entram de novo para recuperar, porque infelizmente está sobrecarregado muita internet nesses dias, né, e a gente tem esses problemas de conexão, mas está muito legal. E o pessoal está voltando, e o pessoal está voltando, e a gente já vai falar um pouquinho sobre continuar onde a gente tinha parado lá na primeira parte, tá? Bom. O pessoal está em casa, está aproveitando bastante as datas. Vamos lá, você estava mostrando, você tem esse nome dessa sua peça que você criou, é conhecido no mercado como carrapicho, né, se tem alguma coisa. Tem carrapicho mesmo, eu até aprendi com um colega, eu, é assim, não é criação minha, né, eu aprendi também. Aí o pessoal está perguntando do Cantal, né, gente, a espessura que você usa aí e aonde comprar. Não sei, eu sei aonde eu compro aqui em São Paulo. Pois é, cada um na sua região, né. Então, é assim, ó, eu tenho o fio, esse aqui, ele é bem fininho, é um fio Cantal, na cerâmica chamotada, um fio Cantal, esse aqui é de um, para um milímetro. Um milímetro. É, para bem fininho, é quando eu uso para abrir, é bem fininho. Para esse aqui, esse já aqui é de um e meio. Opa, um e meio. Deixa eu pegar esse outro que fez o rio. Desculpa. Então, esse aqui é de um e meio. Um pouquinho mais grossinho. É, mais grossinho ele resiste mais a uma, um pouquinho mais, de um é só para ter, assim, as bolinhas pequenas, LEDs. Certo? Esse aqui também que eu usei é de um e meio. Tá? E para queimar os medalhões, que eu já vi ali, parece que algumas pessoas me perguntaram, né. Sim. É, eu antes, essa parte de queimar os medalhões no varal, eu sempre costumo dar problema. Eu tive vários problemas de envergar tudo e perder peças. Então, hoje, uma coisa que eu deixei aqui para ensinar para vocês, que eu acho, que eu acho bem mais interessante, é fazer... Porque antes eu fazia assim, né? Pegava aqui, passava pelo... Né, para fazer ali e põe no varal, né? Uma coisa assim. Agora, eu tenho... Eu dispensei esse aqui e uso um maior. Um fio cantal de 3,5... 3,4... 3,5... Um fio mais grosso. E ponho a peça penduradinha aqui. Opa! Penduradinha aqui. Ah, que legal! Né? Então, eu vou pendurando essas peças aqui na... Deixa eu pôr aqui para mostrar aqui também. E você está queimando isso aí na... Enquanto, seis? É. Este aqui é no... Não, não. Este aqui é na baixa. E este aqui também dá para queimar em alta, dividindo bem, tendo cuidado, dividir bem os... Os pesos. O peso. É. Tem que pôr... Não pode deixar assim um espaço muito grande. Tem que dividir, assim, pôr os apoiadores mais juntos. Eu coloquei aqui. Não é o ideal, na verdade. Deixa eu só mostrar aqui. Para ver se dá para mostrar. Quase pegar o celular. É. Eu vou pegar o celular aqui e vou mostrar aqui. Mas não é o... Vamos ver. Deixa eu só ver como é que eu faço. Ou viro a máquina. Ou viro. Vira a câmera. Vira a câmera. Você vai conseguir ver o que você está mostrando. É certo? Eu vou virar. Isso. Aí, ó. Perfeito. Então, eu... É. Então, você tem que... Olha aí. Virar. Eu fiz esse aqui em fone, mas não é o ideal. O ideal é fazer... Não. Porque eu tinha um em T. Sabe? Como se fosse um T invertido. Eu achava melhor. Fazer com argila bem chamotada. Fazer ele grosso, resistente, né? Mas ele quebrou. Então, eu fiz esse aqui. Fiz vários desse aí na extrusora. E para utilizar assim. Sabe? Então, assim. Dá para fazer... Então, eu tenho usado esse tipo aqui, mais assim. Quando eu quero as duas partes vidradas. Ou então, quando é em cone 6. Eu faço ele na placa mesmo. Muitas vezes eu faço na placa. Sabe? Assim. Quando eu fico em dúvida. Então, eu ponho na placa. E algumas peças para queimar em cone 6. Em alto. Com esses varais. Dá certo. Dividindo os tempos. Eu achei muito legal isso aí de seu. Porque assim. Já vou responder umas dúvidas aqui do pessoal. Por exemplo. Aqui em São Paulo, gente. O lugar que eu compro cantal. De tudo quanto é espessura e tamanho. É na Florencio de Abreu. Numa loja chamada Casa Ferreira. Tem a Casa Ferreira. E tem Irmão Salfates. Que fica na mesma rua. Então, é lá que eu compro o cantal. De todas as espessuras que você pode imaginar. O cantal A1 que suporta. Eu acho que até 1.300 graus. Mas para queimar em alta. Ele tem que tomar um cuidado. Porque o que acontece. É que se você. Deixa eu pegar um fio aqui. Igual ela está fazendo ali. Se você. Ele em alta. Ele fica quente. Ele dá uma amolecida. Se tiver muito peso. Ele cede. Então, o que ela fez ali. Ela fez um trabalho de. Cerâmica. Que ela fez na mão. Um trabalho de cerâmica. Com argila bastante chamotada. Para ser quase uma mobília de forno. Bem resistente. Uma argila bem resistente. E ela coloca o cantal. E eu achei muito legal. Porque eu nunca tinha visto isso aí. Porque a maioria das pessoas. As maioria das pessoas. Procuram fazer um furo grandão. Para poder passar dentro do cantal. Isso. E isso. Você fica com aquele furo enorme. Isso mesmo. E aí ela fez isso. Ela usou o ganchinho. Porque isso aqui não. Passa mais com dificuldade. Passar aqui. E depois também pode retrair. Pode retrair. Grudar. Não consegue tirar. Então, daí. Essa. Com o fio de um e meio. Mais ou menos. Resolve isso. Porque daí você faz. Ela fez tipo. Eu ponho assim. Vê se dá para ver. Eu ponho assim. Dá para ver assim. Dá para ver. É um ganchinho. Que você fez. E isso. Penduro. Daí penduro aqui. Isso. E aí. Olha só. Você tem a liberdade. Para manter as peças. Na posição. Isso é show de bola. Nossa. Uma dica sensacional. É. Tá. Eu acho que é isso. Respondi. Cantal. É um arame. Feito de microcromo. E alumínio. Ele é. Ele é feito para. O pessoal que usa. Nas resistências do forno. Para poder. Queimar. Mas ele suporta a temperatura. São um dos únicos. Arames. Isso. Anzol. Obrigado. Que suporta a temperatura. E aí. A gente usa bastante isso aí. Para poder fazer esse tipo de queima aí. Igual ela fez lá. O carrapicho. Essa. Essa outra peça aí. E lugar que eu compro aqui em São Paulo. São esses. Tá. Casa Ferreira. Lá na Florianópolis de Abreu. Tem gente falando que dá para comprar pela internet. E outras coisas. Só tem que certificar aqui. É o Cantal mesmo. Porque você pode ter um prejuízo. Se não for. É verdade. Então aqui. Aqui também tem outros lugares. Outros fornecedores. A Resipar. E outros aí. Que no momento. Não é. Não é uma coisa difícil. Não é uma coisa difícil. Tá gente. É porque. Como ele é muito usado na indústria. Tanto. Pensa comigo. Forno elétrico de cozinha. Usa isso. É. Filamento. Então é um produto que tem em vários lugares. Tá. É. Só você dá uma pesquisada que você acaba achando. Com esse nome na cabeça. Você acaba encontrando esse material. Então acho que é legal por conta disso. De você dar uma pesquisada. Eu compro lá que eu tô pertinho. Então pra mim é facinho de lá buscar. Mas é isso aí. Legal. Obrigado pela dita. Ficou muito bom. É verdade. Então é. É. Gente. Assim. Não dá pra gente fazer essa. O intuito das lives assim. Eu sei que não é. Não é pra gente fazer um curso. Eu sei que muita gente aí tá perguntando um monte de coisa de informação técnica. Mas não dá. Você vê que uma hora passou super rápido que a gente conversou. Nossa. Super rápido. Né. E não dá pra gente tirar todas essas. Não é tirar todas as dúvidas. Mas responder tudo. Por isso que eu digo assim. A gente tá aprendendo um pouquinho. A dita fantástica que a gente já teve. E depois vocês têm acesso também ao Cléris. Se você. Depois ela vai montar curso. Oficinas. E coisa assim. Porque é um universo que tá crescendo bastante. Ela vai fazer assim. Com certeza. Se não ela vai ser um livro só de superiores e joias de cerâmica. Certo. Eu. 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 Eu tenho uma. Eu vou escrever um livro. Tá tudo escrito. Mas as pessoas gostam de. Da aula presencial. De verde. É. Legal. Legal. E é isso gente. Se vocês. Se tem mais alguma coisa que você queira colocar. O caso que você separou assim. Pra falar alguma coisa. Ou a gente pode. Fazer algumas perguntas. Aqui. Separei. Aqui sobre o ganchinho. Eu. Eu consegui mostrar. Né? Isso. Mostrou. Ficou legal. Não é um S. Não é um S. Ele. Ele. Engancha aqui. E depois ele. Ele vira pra cá. Dobra pro outro sentido. Opa. É que tá. Não tá. Uma coisa. É um anzolzinho. Dá uma folha branca. Né? Aê. Foi assim. Legal. Tá bom? Não sei. Eu acho que eu posso acrescentar aqui. Porque eu fiz ontem. Assistindo também as lives. Não sei se foi o Caio que falou. Ou você. Não lembra. Eu tô falando das monoqueimas, né? Então isso mesmo. Das monoqueimas em peças pequenas. Eu na verdade faço biqueimas. Eu faço todo o processo igual com as peças grandes. Como sempre aprendi a fazer e sempre fiz minhas queimas assim, né? Queima de biscoito. 850, 900 graus. E a queima de vidrato. Agora, eu fiz ontem, né? Que eu ia fazer uma queima no forno pequeno. E eu coloquei algumas pecinhas que eu tinha ainda pra queimar. Pra queimar biscoito. E eu coloquei junto. Mas eu coloquei assim, só, por exemplo, uma pesquisa com óxido de cobre. Com óxido de manganês. Carbonato de cobre e óxido de cobre. Daí eu usei três tipos de fritas. E elas ficaram um resultado bonito. É só... Ele não dá aquele... Você fez uma queima mais rápida? Ou... Sim. Você fez uma queima mais rápida? Ou você fez um processo... Não, a minha... Você fez uma monoqueima, mas... A queima de monoqueima. Porto de... Tava bem sequinha essas peças. Eu fiz uma monoqueima... Pra essas peças aqui. Porque eu ia ligar o meu forno de... De mil e vinte graus, né? E eu coloquei junto. E elas ficaram bonitas, sabe? Assim, ela não dá muito brilho. Deixa eu te mostrar aí. Mostra aí pro pessoal. Vamos ver se a gente consegue ver aí. Levando um pouquinho. Esse aqui eu coloquei o carbonato de cobre. E o transparente. Uma camada de transparente a pincel. Do 621 ou do 096. Não, desculpe. Foi 621 esse aqui. 621. E daí eu usei o óxido de cobre. Esse aqui foi com óxido de cobre. Desculpe. Óxido de ferro. Óxido de ferro. Com 621 também. Esse aqui, por exemplo. Achei que ficou interessante com a frita reativa, né? 17 meses. Levanta só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. Levanta só mais um pouquinho. Aí... Olha. Aí... Ó, ficou bonito esse aí. Então, isso que eu inicio. Que eu vou... Pretendo iniciar os vidrados. Como eu iniciei no livro também, sabe? Assim, as primeiras pesquisas... É como usando uma frita e os óxidos. É importante conhecer a reação que dá de cada frita. Dá diferença. Olha aqui. Estou mostrando que dá diferença. Eu só... Eu mudei... Né? Aqui está o óxido de manganês com esse... Com esse... Esmalte reativo. Opa! Desculpa! Aê! É... Fica uma pátina. Não fica muito vidrada. Esse aqui com... Deixa eu ver aqui. Olha esse. Afasta. Dá uma mexidinha nele assim. Porque esse aí está com um brilho bem... Ó. É, esse já ficou mais brilhante, né? É porque é esmalte reativo. Que é o 1787 da Ferro. Fala dos dois cozinhos. Legal. Certo? Então, esse aqui também, ó. Então, fica assim no... Carbonato de co... É... Óxido de cobre e carbonato. Carbonato. Os dois com o reativo. 1787. E daí fiz também aqui com o 060. Que tem... Que é uma... É uma mista, né? Tem... De boro e de... A composição tem 20% de... De bora ter um pouquinho. Opa! Desculpe! Aí! Agora... É a primeira live, né, gente? Tenha paciência comigo. É live! Tá, então aqui é com óxido de ferro. Também no 060. Que é uma... Não sei se dá. Ficou mais marronzinho ou outro mais verdinho? Aqui a luz já tá com... É. Então. Então é mais ou menos isso. Tem outro teste. É, ó. Perguntaram sobre essas pecinhas que você tá mostrando aí. Essas aí você não esmalta dos dois lados, né? Por que que você não esmalta dos dois lados? Era só um teste. Aqui eu pus o número das... É um teste, né? Como eu falei. Sim. Eu tava fazendo uma queima e coloquei essa no forno ontem. Enquanto eu ouvia o Larusso... O Larosso, né? Larusso no... É. Larusso, né? É. Larusso. Então eu tava escutando ali e falei... Eu vou pôr também essas pecinhas no forno. Vamos ver como é que funciona e monoqueima. Então é assim. Que legal. Eu não posso dizer que... São experiências, né? As tortinhas já estavam essas pecinhas. Não é que entortou no forno. Né? Então dá uma... Depende da frita que você usa. Mais fundente, menos fundente, né? Vai dar umas reações. Eu acho que quem... Dá um tipo de pátina. Não um vidrado mesmo. Então é isso. Sim, sim. É. Isso é legal. O pessoal vê, assim, né? Que aí pra bijuteria, pra joias cerâmicas, você vê, ela pode explorar essa quantidade de óculos que ela tá colocando na peça, né? Fazer uma parte na nossa oposição. Então isso é um pensamento pra peças de bijuteria, tá gente? Só pra ficar bem claro. Não dá pra vocês pensar nessa quantidade desses óxidos pra você usar num utilitário de maneira alguma, tá? Então só pra ficar bem claro aí. Exato. Foi muito bem falado, César. Porque pra fazer os utilitários exige um rigor muito maior, né? De adaptação de massa e vidrado e pesquisa e teste de alcalinidade, de toxicidade, tudo. Então, não, não. Aqui é uma... Assim, aqui nas bijus, a gente fica mais solta, mais livre. Tem mais liberdade pra poder brincar bastante. Você usa vidro também nas peças? Trabalho com... Ah, um pouco. ...de vidro? Uso um pouco. Mas eu gosto mais quando é feito queimando em cone 6, né? Ou então... Sim, sim, é. Colocando um dente, tipo bóricos por cima. Que eu só... Eu nem preciso nem... Só dar uma... Na peneirinha mesmo. Às vezes põe um pozinho assim por cima, que ajuda a fuga. Legal. O pessoal tava perguntando dessas aí que você queimou. Que... Quando foi? Que temperatura que foi que você queimou essas aí? Que você mostrou agora há pouco. Qual? Essas escolares ou essas aqui? Não, você fez a parte na parte. Ah, 2020. É. 2020. A pessoa já respondeu aí, ó. Tá vendo? Legal. Então, gente, se você tiver alguma pergunta, se é o Clévis puder responder, manda aí devagar, pra gente não atropelar muito aí todo mundo aí. E já falar pra você que ficou show de bola essa imagem do lado de fora. É tão bonita essa árvore aí dentro do seu espaço. É, lá é o meu ateliê, né? Lá é o meu ateliê. Tem as gavetinhas que algumas colegas e clientes minhas já falam. Abre as gavetinhas. E daí eu mostro que tá tudo separado. Gostaria de mostrar, mas eu não sei se é possível. Não, dá até pra você andar com o celular. Se você quiser mostrar, pode ir. Pode ir. Isso é o seu trabalho. A internet não vai ter. Se você quiser virar a sua câmera pra lá, pra frente, aí fica mais fácil você ver o que você tá mostrando. Então tá. Então eu vou virar. Tá. Isso. Então, aqui eu tenho separado. Deixa eu afastar um pouquinho. Que é o armário, né? Assim, olha. Ó. Nossa, que legal. Tá vendo? Tão perguntando aqui, já vai respondendo aí, ó. Tão perguntando aqui que tipo de cola que você usa pra fazer colagem das peças no metal. Certo. A cola é uma coisa que eu tô sempre pesquisando também, sabe? Já usei algumas delas. É. Daqui tem é separado por cor. Já usei algumas, né? E não deram certo. Eu fico mesmo chateada quando me devolve uma peça que porque tá... E essa aqui é a parte da joia cerâmica também com o prato, ó. Ó, que legal. Então, que devolve... Ah, isso aqui deixa eu mostrar. É uma parte do... Eu entrei no Salão Nacional de Cerâmica, que lá tinha artística e designer, né? Com utilitários e popular. Então, com essas bolsas aqui, ó, que eu fiz. Tá vendo, ó? Era um vinho... Nossa. Então, as bolsas são de cerâmica, ó. Olha. Olha que bacana. Então, feito na extrusora, essa parte da alça, ó. Então, isso também tem a ver com o meu trabalho, né? Eu pus aqui os pequenos detalhes que remetem também ao meu trabalho, né? De joias e cerâmica, né? Então, a cola que eu... Bom, já que eu tô andando agora aqui por aqui, né? Então, deixa eu andar aqui e pegar a cola. Ahn... Vai mostrar... A claqueira dela. Agora que eu tô usando, essa aqui que eu tô usando agora... Alma Super. Se quiser dar um print aí, gente, eu ver depois. Ah, tá bom. Opa, quer dar um print? Vai lá, prepara aí pro print. Deixa eu ver se eu consigo dar um print aqui. Ei, consegui. Aí eu boto depois, se quiser, chama Alma Super, ou tá rápido. Legal. Então, eu já usei várias. No momento, a cola universal, que eu gostava também de usar, mas ela não tenho achado. Mas eu tô sempre testando. E aqui eu queria mostrar a plaqueira e o meu... Estão pedindo aqui pra você mostrar. O quê? A plaqueira? A plaqueira. A plaqueira. Que o meu irmão faz e os pedidos, ele falou... Foi o combinado. Eu falo, eu faço, mas vender fica com você, porque eu não gosto de vender. Ah, tá certo. É só entrar em contato comigo que eu mando, né? Esse aí é o seu famoso painel de esmalte que caiu aquela vez? Já quebrou, César. Caiu tudo aqui. O marido não fez isso aí, que um dia caiu tudo aqui. Daí eu resolvi... Eu lembro que eles estavam... Eu até postei. Olha o que você tá falando. Né, gente? A plaqueira dela é de mesa, tá? Volta na plaqueira. O pessoal tá perguntando a plaqueira. Eu interrompi porque eu vi o painel. Mas ela tá em cima de uma mesa, né, Cléris? Mas ela não é... Ela está em cima de uma mesa. Ela está em cima de uma mesa. Ela tem aqui a regulagem. Aqui tem uma reguinha, tá vendo? Aqui, ó. Tá assim. A minha filha tá querendo me ajudar, mas eu não tô querendo a ajuda dela. Tô querendo fazer sozinha. Se tiver ruim, você me avisa. Então, aqui, ó. Ela tá subindo e descendo. É. Eu tô fazendo aqui... Subindo e descendo aqui essa manivela pra... Que regula ali o tamanho. E aqui, a gente pode tirar e desmontar. Tá vendo, ó? Dá pra desmontar. A parte de... É. Isso. Certo? Estão aqui. Legal. Estão me ajudando aqui, como sempre. Eles me ajudam muito. Boa. Tá vendo, ó? Qual o tamanho, se estão perguntando aqui, que tem ela? Ah, o tamanho? Ela tem um metro e vinte e sete aqui. Porque essa cada prancha tem sessenta por cinquenta por... É cinquenta o cilindro? Sim. É. O cilindro é de cinquenta. A largura do cilindro é cinquenta. E cada prancha tem cinquenta por sessenta. Né? Então, ela dá um metro e vinte e sete. Um metro e... De uma ponta a outra. E ela tá em cima de uma... Boas placas, né? Dá. Não, é ótima, sabe? Muito boa mesmo a plaqueira. Tem todo mundo que tem, tá gostando muito. Eu recebo, né? Os... As pessoas me falam, né? Então... Tá... Foi... É uma plaqueira boa. Boa, forte. Legal. Tá? Então, é isso. Bem feitinha, bem... Bem... Bem arrumadinha, legal. Pois é. Ela fala... Ele fala assim pra mim, é difícil fazer pra... As próprias minhas irmãs... Pra minha irmã, ele diz, né? Ela quer todas elas assim que sejam ótimas. Não tem... Não tem mesmo. Então, ele... Ele... Legal. Brinca comigo, né? Lindo seu espaço aí. Meu parabéns. Já que eu tô mostrando agora, gente. Não sei se o pessoal tá gostando ou não disso. Mas tem... Não, claro. Eu acho que... A maioria do que tá aqui é o pessoal da Cerâmica. Eles querem... É... Quem não tiver gostando... Quem tá gostando, dá um joinha aí pra o Cléris. Pra saber se estão gostando de conhecer o espaço dela. Então... Mas porque ali eu podia ir lá e abrir todas as gavetinhas. Eu tenho até foto lá no Instagram das gavetinhas. Eu já coloquei. E tem aqui um banner que eu mandei pra fazer, ó. Gosto de fazer essas coisas aqui. Quando eu comecei, eu fazia. Gosto de fazer isso. E tem essas peças também. É de peças que eu mandei pra um salão. Que são... É o Cooper Mat. Só que ele ficou, tá vendo? Ele fica bem forte. Naquela temática que você tinha falado, né? É, olha. Olha, então, gente. Isso aí é um dos efeitos da saturação de óxido de cobre, né? Isso mesmo. Saturação. Que vai... Põe bastante... Bastante óxido. E pouco... E vidrado. E frita. Bem pouca. Vou virar de novo a câmera. Esses expositores seus que você usa aí, é você que modelou? Ah, vou virar de novo, então. Vou mostrar. Vira aí. Opa. Então, esses expositores, eu que fiz, sim. Todos eles, olha. Muito legal. É, aqui tem o lá também, né? Ó, expositores. Bom. Aff. E aqui é um outro trabalho também que eu mandei pro salão. É com essas peças aqui, ó. Essa aqui, queimado a lenha. Ai, gente. Esqueci de falar do forno a lenha. Que nós temos um forno coletivo aqui em Curitiba. Ah, é verdade. É verdade. É verdade. Fala um pouquinho desse. Pois é. É um forno coletivo. A gente pode usar, assim, né? A gente pode se reunir e usar o forno. É, até tem um, tô participando de um grupo que a gente vai fazer umas queimas. O evento de construção desse forno que foi legal, né? Também. Sim, foi um pessoal lá. Isso mesmo. Tem um pessoal de Montana. Porque foi uma contrapartida de um pessoal da Bienal de Arte de Curitiba. E daí, esse professor e alunos vieram duas vezes aqui pra Curitiba pra fazer esse forno. E eles vieram depois pra fazer a queima junto com a gente. Então, foi bem, nossa, fantástico mesmo, sabe? Bem interessante. Muito bacana mesmo isso. E, né, as pessoas, o ceramista daqui, outro lugar, é só se reunir e usar. Porque a gente não pode usar forno sozinho, né? Tem conjunto. Então, eu acho que... Deixa eu te perguntar uma outra coisa agora, né? E como é que é o mercado pra esse trabalho que você faz das joias de cerâmica? Eu sei que é um processo, né, também. Mas fala um pouquinho desse mercado. Então, eu, as minhas peças estão, eu deixo lá na loja do Museu Oscar Nehemiah. Já tô lá desde 2012. E é uma vitrine, né? Sim. No começo, nos primeiros anos, eu... Eu sempre... Detalhe, já encontrei com o Cléris em alguns eventos. Mas no Bonquio você participou, né? Do Bonquio não, do... É, lá no Bonquio mesmo. Sim, sim. Debrado, né? É verdade. Nos conhecemos pessoalmente, né? Não é só virtualmente. Pessoalmente também. Não, foi, foi. A gente teve essa oportunidade. Desculpa. A Mariana me chamou a atenção, que é verdade. Cortei no mês. Você tava falando de onde você colocou suas joias. Ah, conheci a Mariana também. A Mariana também tava lá. Você tava falando de onde você coloca suas joias e a comercialização das suas joias. Certo. Daí eu participo também de uma feira todos os domingos aqui em Curitiba. Chama a Feira do Lago da Ordem. Então, isso também me deu uma grande visibilidade também, né? Um grande contato direto com as pessoas. Então, isso já faz bastante tempo também que eu tô lá nessa feira. Na feira. E também participei das 10 edições do Ateliê Aberto, que era uma... Foram uma das primeiras feiras, assim, de arte, feiras de conceito e arte. Que era feira de objetos com conceito e arte. Acho que essa era a chamada. E foi muito bom também. Não era só de cerâmica. Era de vários artistas aqui que iam expor. A ideia era expor diretamente ao público, o próprio artista. Estar diretamente mostrando o seu trabalho. Falar sobre o seu trabalho. Então, era em várias... Então, foi muito interessante. Eu participei de todas. Aí, tem uma abertura melhor, assim, pra vocês expor? Pô, trabalho, prefeitura, associação, coisa assim. Você acha que tem uma abertura mais fácil? Porque aqui em São Paulo, a gente vê que tem umas dificuldades. Até pra conseguir você montar um grupo de pessoas e divulgar mesmo a cerâmica em feiras, assim. Divulgar em feiras, você fala? É, você falou que tem a feira que você participa, né? Há muito tempo. Mas como é que é a abertura, assim, da questão do poder público? É mais fácil? Porque eu vejo que, assim, há umas dúvidas do pessoal, assim. É interessante produzir um determinado material. Então, você acha que as joias cerâmicas são mais fáceis de vender, mais fáceis de transportar? Fala, assim, das facilidades. Fala um pouquinho. Ah, sim. Uma peça menor é mais fácil de transportar e talvez o giro seja mais rápido. Porque eu entrei nessa feira de cerâmica aqui, eu fazia as peças mais decorativas, vasos de Ikebana. Uma coisa, um curso que eu fiz também, foi bem interessante, que todos são elementos que você vai adquirindo na trajetória que você faz, né? Então, eu fiz curso de Ikebana e fazia os vasos pra Ikebana, né? Montava uma Ikebana, né? Todo domingo. Então, isso... Legal. E depois que eu, com o tempo, eu fui... Fazia as duas coisas e agora, no momento, eu tô mais dedicada, como eu disse, na joia cerâmica, né? Mas eu também, as peças, eu acho que também... Você cria coleções, você desenvolve... Por exemplo, você faz coleções, você monta o seu... Como é que você faz esse processo de criação seu pra você vender as joias? Você falou que você tem uma coleção que você fez de prato, depois, como é que você desenvolve essa... Eu tenho algumas coleções, sim, eu faço algumas selecionando algumas cores, agora mesmo eu tô querendo trabalhar nos tons terrosos, tons de outono, né? Então, eu até pus no Instagram, porque caiu aqui uma folha do meu... da minha parreira, que eu tenho aqui nesse pequeno jardim, tem uma parreira. Uma parreira. Eu me divirto muito com ela. Então, eu... Eu faço, sim, eu procuro fazer, mas não tanto, assim. Agora eu tô procurando fazer mais, assim, coleções, porque eu acho que é interessante fazer. E também eu tô estudando mais o Instagram, como vender pro Instagram. Então, eu tô também nesse processo, também, assim, né? Que as pessoas, eu acho que é mais compro as minhas peças. Não que eu vá vender muito, mas, sabe? As pessoas, eu tô querendo perecer, também, isso. Já vendi peças quando eu ia lá pro... Porque o pessoal, também, de fora, valoriza muito o nosso trabalho. Da cerâmica. Então, a gente precisa explorar mais. Tem campo, sabe? Isso é legal. Isso é bacana. Porque a gente vê, assim, né? Eu acho que tudo é um processo, né? De aprendizagem que a gente vai evoluindo com o tempo. Você acha que, assim, clientes que compram o seu produto, por exemplo, as suas joias, eles te procuram pra, vamos dizer assim, comprar outras peças? Quando você lança, você faz algum trabalho, assim, de divulgação pra eles? Ou não? Porque uma dúvida do pessoal é sobre essa parte comercial, também, né? Porque, muitas vezes, a gente produz as peças e, aí, acaba conseguir chegar até o cliente. Porque essas peças, você criou um nome, também, uma marca, né? Então, isso é muito interessante, né? Igual você falou, você desenvolveu uma história da marca, tudo. Você criou aquela marca sua, joias cerâmicas e tudo. Isso, acho que ajuda, também. As pessoas têm que pensar um pouquinho nessa questão, também, né? É, eu acho que precisa. Além do cuidado com a peça, com o acabamento, também tem a... Você tem que pensar, também, na embalagem, de como você vai apresentar esse trabalho com o cliente. E tem, também, essa parte do relacionamento com o cliente, né? Eu tô, também, as pessoas... Eu acho, assim, que as pessoas chegam pra mim... Eu tô, como eu sou, também, lá na... Eu tô sempre distribuindo cartões, né? No meu trabalho, pras pessoas virem até o ateliê. A minha intenção é que as pessoas venham até conhecer... Adquirir peças aqui no ateliê. Eu participo de algumas feiras, já participei, como diz, das 10, 12 edições do ateliê aberto, quando tinha. Participei da Joy Art, também. Eu postei até no Instagram, quando eu participei, o ano passado, da Joy Art. Foi bem importante. Eram 20 marcas de Joy Art, cada um com seu material. Tinha duas, três, acho que três pessoas lá. Com cerâmica, a Caterine, a Marte, que é a Márcia. E eu... Desculpe se eu esqueci de mais alguém, mas tinham, assim, cerâmica. Depois tinha vidro, muita prata. Vários materiais, né? A Gravina, que trabalha com cerâmica plástica, né? Que é outro tipo, né? Sim. Cerâmica plástica. Então, eu acho que a gente tem que participar para divulgar o nome. Isso foi muito importante para divulgar o nome, certo? Para divulgar a marca. Sim. E o Ivan... Mas, assim, como ela vem com a marca, assim, que eu vou lá para todas as pessoas no telefone? Ah, vou perguntar para ela. Vou fazer uma outra pergunta que fizeram aqui para você. Qual que é a sua principal... Sobre a sua queima? Qual é... E como é a escolha dela sobre a sua queima? De alta ou baixa? Você mistura, vamos dizer assim, vou completar a pergunta dela. Você mistura numa peça os dois estilos de queima? Você não... Por que você escolhe um ou você escolhe o outro? Ah, você pode. Mas, geralmente, eu gosto mais de... Se eu estou selecionando aqui essas peças, né? Às vezes, elas ficam bem dependidas do visual, né? Às vezes, eu posso ter essa queima aqui de... Essa peça aqui mais fosca de... Que eu queimei em cone 6, né? E essa aqui que eu queimei mais embaixo. Isso não tem problema ali. Não tem, né? Mas a sua escolha, tipo, não é... Não é. É assim, é mais o estético. É, é mais o estético. Então, geralmente, eu acho que às vezes eu costumo... Sim, essas peças são dessa temperatura, com essa argila branca, essa com argila creme, cinza. Eu procuro se... Porque tem peças que aparecem. Porque tem peças que eu gosto que apareça a argila, né? Eu também acho bonito. Até desenvolvi uma coleção unindo as duas argilas ali. Eu acho que eu não abri a gavetinha que eu mostro aquelas argilas da Terra Nova, né? E eu fiz todas as pecinhas pequenas mosturando. Só na argila. Ficou super bonito. Então, tem também uma linha que gosta das coisas mais cruas, mais naturais. Não gosta muito do brilho, né? Prefere mais as foscas, o mate. Então, é assim. A gente vai... Você acha que queima de baixa para peça decorativa, uma pessoa perguntou aqui, a resistência das peças, você acha que tem uma questão que atrapalha ou não? É, na joia cerâmica. Na joia, na joia. Não no... Na joia. Estou falando da joia. Tá certo. Eu acho que não atrapalha. A peça tem que ter um cuidado, né? De não cair... Por exemplo, uma peça cerâmica pode durar para sempre. Você dura a durabilidade. Não pode durar para sempre, mas a durabilidade é muito grande de uma peça de cerâmica, né? Todos nós sabemos, né? Passa por uma esmaltação, passa... Agora, você vai ter o cuidado de evitar uma queda, porque dependente de uma peça assim, ela pode quebrar. Então, eu tenho clientes que eu comecei em 2001 fazendo essas peças, né? Já faz quantos anos, né? Dezenove anos, dezoito anos. Perguntaram isso. Quantos anos você faz cerâmica aqui? Passaram essa pergunta. Já é complexo. É, então, cerâmica eu faço há mais tempo. Cerâmica eu faço há mais tempo. Lembra que eu vim aqui, olha, em 87, né? Olha só, já estou me denunciando. Não tem importância. Não, vai denunciar, não. Vamos lá. Você estava falando que você tem cliente que tinha peça sua desde muito tempo. É, desde 2001. Em 2001. As pessoas... Olha, eu adoro essa peça. Isso que eu acho legal, né? Olha, eu adoro essa peça. Essa peça tem... As pessoas sentem esse carinho com a peça, que sabem que é uma peça única, né? Então, você tem que fazer uma peça que você vai ter orgulho também de mostrar. Sim. Então, você fala... Sem dúvida, sem dúvida. Então, as pessoas, assim, que... Na verdade, você também está ali com o público, você tem público, você tem que achar o seu público também, né, César? Porque tem pessoas... Você pensa muito nessa questão de... Você desenvolve pensando no público, por exemplo, por experiência. Como você já tem bastante trabalho, já de experiência, assim, você vai para uma feira e você está, assim, ó, está saindo mais peças assim, sei lá, um colar assim, uma peça assim. Você faz algum desenvolvimento pensando no público, não só no designer? Não, eu não faço muito assim, né? Por exemplo, eu acho que o meu público, o alvo... Por exemplo, não é... Porque você pode desenvolver uma coleção, que eu não desenvolvo, tá, né, assim, coleção para infanto, juvenil, juvenil, tem faixas de... Para o público, você pode focar a sua... Porque tem, eu acho que, várias coisas. Isso, isso. Tem aquelas perfumeiras, por exemplo, que as pessoas me pedem. Às vezes, eu faço, mas não é o meu foco. As perfumeiras são lindas, né? As pessoas me pedem isso, né? Então, você pode desenvolver uma linha toda mais esotérica, né? Mais para infanto, juvenil, mais para o jovem, né? Dá para você desenvolver, né? Legal. Dá para se desenvolver pensando nesse... Eu acho que essa parte, assim, as pessoas... A peça de bijuteria, a gente tem essa questão que eu acho que é interessante também. É um caminho até mais fácil para começar na cerâmica também, né? Por questões de material, de estrutura para você trabalhar. Então, eu acho que é muito legal isso, de você pensar nessa linha também de início para cerâmica. Eu acho que é uma vertente. E tem um público muito bom para isso, né? Tem um público muito legal para isso. Só tem que... É que a gente, como ceramista, a gente acaba venciando um monte de coisa, né? Além de produzir, você tem que aprender a vender também, né? E essa é uma outra escola, né? É verdade. Eu também tenho... Estou sempre também agora fazendo os cursos de Instagram. Tem que fazer... Eles falam que a gente tem que fazer os stories. Você não sente isso, né? Porque você faz muito bem. Você é espontâneo. Você... Eu acho que você... Olha, manda muito bem nessa linha. Mas, né... Eu vou falar que também foi por necessidade também. Então, a gente acaba fazendo, né? Então, eu acho que é isso. É necessidade de mostrar o seu material. E você tem que chegar até onde está o seu público, né? E é um pouquinho mais... Né? Hoje, as suas peças... A Mariana tinha me perguntado. Você vende mais as suas peças nas feiras, no ateliê? Ou você tem alguma loja virtual que você vende? Ou você está pensando em fazer alguma coisa assim? Então, eu estou... Meu site, por exemplo, tem bastante tempo o site. Nossa, anos. Mas ele fica meio engessado, né? É mais para mostrar o trabalho. Para a venda, assim... Vitrine. Não é. É uma vitrine, né? Ali tem umas peças que eu já fiz há bastante tempo. Mas não é o ideal para a venda. O que eu tenho visto, que é ultimamente, é você fazer gradativamente construir uma... Esse relacionamento, esse contato com o público através do Instagram. Eu, por exemplo, não comecei ainda a fazer os stories, por exemplo. Ainda não... Tem pouquíssimo. Praticamente, não comecei. Mas eu estou querendo fazer isso. Né? Estou... Depois dessa live, quem sabe eu até estou gostando de conversar. Lógico. É isso aí. Isso aí. Sem dúvida. Não. Tem que fazer, sim. Sabe o que é legal? É porque, assim... A gente está... Eu vou... Já dedurando a... Você tinha falado da Marcia, do Martins Cerâmica. A gente vai fazer umas lives com ela também. Voltado para esse foco, né? Tanto da comercialização, como criação de um... De trabalho para você pensar no todo da cerâmica, que eu acho que isso é legal. E é uma coisa que as pessoas precisam acostumar. Você falou no começo. O pessoal lá fora valoriza mais. Eles pegam mais o trabalho. Porque eu acho que a gente tem que conscientizar as pessoas. Mostrar para algumas pessoas o processo, né? Hoje nós estamos falando aqui de ceramista para ceramista. E muitas pessoas que estão vendo a gente é ceramista. Mas mostrar para uma pessoa que não tem um conhecimento do processo. É muito legal. Porque, nossa, para você chegar a montar esse colar que você está fazendo. O processo de queima das pecinhas, né? Não é ir lá e pegar uma continha que está pronta e montar. Cara, é uma continha. Uma continha dessa é um trabalhão para você fazer todo o processo, né? Então, isso que eu acho que é legal a gente conscientizar essas pessoas, né? Para elas valorizar como um produto, né? É isso mesmo, César. Você pegou no ponto certo que eu até pensei em falar. Depois mudei para outro assunto e não falei. Mas a gente faz um trabalho de conscientização mesmo. Porque tem pessoas que conhecem. Mas a maioria, uma grande parte talvez, não conheçam. Não conhecem o processo. Então, eu faço sempre essa parte de mostrar como é feito. Às vezes, pego o livro, também mostro. Daí, as pessoas dão contra o valor. Porque nós temos que... As pessoas só valorizam o que conhecem. Se elas conhecem, né? Conhecem. Então, elas vão valorizar mais o seu trabalho. Então, a gente precisa fazer isso mesmo. Porque muita... Apesar que a cerâmica é tão antiga, tão... Faz parte da história da humanidade. Sim, sim, sim. As pessoas desconhecem. Infelizmente, desconhecem. Exatamente. Exatamente. Por isso que eu falei. Eu acho que hoje... Né? Então, é. Eu acho que a internet e os stories, como você falou, é uma boa, né? Para você chegar nesse... Mostrar o processo. Não é só... As pessoas têm uma questão que eu acho que... Eu não sei. Muitos seravistas que é assim. Ela acha que se ela mostrar o processo, outras pessoas vão copiar. Mas não é isso. É mostrar o processo para você chegar a outras pessoas que não conhecem esse processo. Aprender como é que faz a dificuldade, como é que abre uma placa, né? Como é que você chega num resultado de uma peça para valorizar o produto. O seu ainda tem um agregado a mais ainda, que são as joias que você introduz nos outros materiais. Que ainda tem mais esse outro processo ainda. Que até para os ceramistas que já estão acostumados a fazer as continhas, as pecinhas, menor... Eu não tenho a ideia do todo outro processo, né? Que é agregar a prata, colar, fazer isso. Então, é também uma parte. E eu acho que isso é muito bom. Porque imagina você. Você vai para uma feira, leva as suas peças. As pessoas... Gente, eu sei que acontece muito isso. Elas chegam lá, vê sua mesa montada, e aí ela começa a... Quem não conhece, vê o valor que está lá, e ela julga que... Pô, eu vou na 25 de março, numa loja lá, e tem um monte de peça por 10 reais. Só que, gente, é uma coisa totalmente diferente. Por isso que essa classificação, que eu acho que é interessante o pessoal estar fazendo, né? Joias de cerâmica, biojoias, né? Isso também para poder explicar a história toda. Eu acho que isso é importante também, né? Exatamente. Também não é só uma... Porque é como você também faz aquela peça, porque não é... O valor da peça é agregar, né? Agregar tanto a cerâmica, no caso, né? A cerâmica, o valor de uma cerâmica, e o valor do metal. Eu uso a prata 950, eu uso a prata pura, porque eu não tenho feito, assim, banhos, né? Também é um caminho, que é um pouco menor, que fica também muito bonito. Mas eu tenho a manutenção desse metal, né? Que se desgasta, mas também dá resultado bem bom também, que é um caminho para fazer. É um caminho. É. Eu acho que fazer uma bijuteria de cerâmica, ou mais uma peça de cerâmica, e, por exemplo, o racu ainda, como você faz, que ainda é bastante... O processo também é bem difícil, né? Tudo isso são características e valores que a gente tem que começar a mostrar para as pessoas para a gente vender melhor o nosso produto, né? Para a gente poder vender uma qualidade de cerâmica feito à mão e que isso tenha um valor diferente e não menosprezar isso, né? O feito à mão tem que ter uma valorização melhor do que o industrial e a gente tem que dar esse valor, né? A gente tem que aprender a dar esse valor de importância para esse feito à mão que a gente não tem aqui. Eu vou dizer que, assim, né? É cultural também, né? A gente tem que aprender a trabalhar com isso. E eu acho que isso vai partir da gente, né? A gente precisa, como ceramista e como pessoa que produz, a gente tem que começar a aprender a fazer isso. Aprender a como fazer isso, né? Porque não é fácil também. Como não é fácil vender o produto, também não é fácil você chegar nas pessoas e explicar isso. Então, assim, por experiência própria, como eu digo, quando uma pessoa me encomenda uma peça, até explicar por que todo aquele processo de criação do preço da peça, porque todo tem esse trabalho, é muito difícil para você mostrar. E quando a gente tem esse veículo aqui, que é a rede social, que facilita a gente a chegar, eu acho que a gente tem que usar isso a nosso favor, né? Por isso que eu acho que é legal. Se mostre, se você acostumar, faça os stories, coloca lá, ajuda a mostrar o seu processo. Eu sei que é complicado, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que eu tenho uma pessoa que me encomenda, a Perna falou assim, ah, você consegue me pegar em três dias? Ah, sim, tem essas coisas. a Mariana falando de prazo, de tempo. A gente tem que educar essas pessoas para isso, né? É, exatamente. As pessoas desconhecem o processo e a gente tem que informar, e acho que faz parte da venda também essa informação para o cliente, né? Para a gente conquistar. O Télis, o pessoal não mandou mais perguntas, a gente já falou de vários assuntos, mostramos o ateliê, é muito legal. Mostrei tudo aqui, virei a câmera, né? Virei a câmera, mostrei bastante coisa. Pois é. Gente, foi muito legal a live, agradeço aí todo mundo que ficou, não vai embora ainda não, escuta o Clélice se despedir aí, o pessoal já vai saindo, todo mundo quando a gente fala assim, que está acabando a live, mas fica aí só para a gente se despedir. E só para dar uns recadinhos finais aqui, que é assim, muitas pessoas estavam perguntando sobre a questão do livro, da plaqueira, do seu trabalho, o que você tem. Então, assim, ao Clélice, você tem o site, né? Você tem a sua página, dá para achar você, entrar em contato, e aí você consegue vender o livro e vender a plaqueira por lá, conversando direto com você, né? Eu tenho, eu tenho vendido assim pelo muito, as redes sociais, na verdade, César, me ajudou muito na parte de vender o livro, por exemplo, né? Eu, por exemplo, a divulgação foi feita para os outros ceramistas mesmo, que recebiam o livro, que pediam, então isso eu até tenho que agradecer. Várias pessoas por ter feito isso. Nossa, eu até tenho uma lista aqui, daquilo de pessoas que pediram o livro, que professores que indicaram para os seus alunos, que eu fui fazer também, desculpe se eu não, mas tem várias pessoas mesmo, cantar a Cássia Azevedo, por exemplo, ela me ajudou muito nisso, de indicando, eu nem a conheço pessoalmente, mas ela recebeu o livro, pediu o livro, falou, então isso nas redes sociais foi muito bom, sabe? Porque mais pessoas tiveram contato e conheceram, a Marlice de Almeida, lá do Palacete das Arts, de Salvador, nossa, mandei vários livros, porque ela indicava para os seus alunos, então mais pessoas puderam conhecer. Às vezes o livro chega lá, numa cidadezinha pequena, lá de Minas, lá da cidade, sabe? Então, acho, lá de... da Bahia também, sabe? Então, é tão importante o livro estar lá, nesses lugares, que as pessoas não têm recurso nenhum para acesso, a gente sabe que é difícil o acesso de materiais cerâmicos, né? Mas de conhecimento, então isso, porque, inclusive o livro, então várias pessoas aqui, né? Eu fiz também um lançamento lá com a Rosana Bartolim, que ela abriu o seu ateliê, a sua galeria ateliê para fazer lançamento lá, conheci várias pessoas, Ângela Maciel, lá de Belo Horizonte, Alexandra Camila, nossa, gente, você mesmo, César, fez a divulgação também no Instagram, que... Você me deu um para sortear no final do ano, né? Foi muito legal. Mandei mensagem para o César, ela não recusou, adorei. Não, na hora! Com você, César, vamos que vamos, com você, tudo que você me convidar, nós estamos juntos. Então, isso foi muito bom, até tenho, assim, gratidão, muitas pessoas que eu podia, a Leila Luz, tantas pessoas que eu podia citar, mas elas estão no meu coração, porque elas me ajudaram e me deixaram feliz, porque deu tanto trabalho naquilo que eu estava fazendo, depois veio essa, essa volta, né? Essa, para mim, então foi muito, assim, muito... Que bom. É, o pessoal, o pessoal, assim, da cerâmica, ainda bem que a gente tem essa, tem muita gente que tem essa união, né? De ajudar o colega, de poder divulgar, porque isso, eu acho que, é como eu falo, é em prol da cerâmica, né? Quanto mais pessoas compram o seu livro, mais pessoas vão fazer cerâmica, vão aprender cerâmica, e vai ter gente fazendo esse reconhecimento do processo cerâmico, isso gera retorno para todo mundo, seja os ateliês que dão aula, seja o pessoal que quer comprar material, produzir material para a gente, porque vai ter mais gente produzindo, então, isso é muito bacana. Eu acho que essa união do trabalho que a gente faz é muito bom, e eu te garanto que assim, a gente faz de coração, a gente ajuda a divulgar de coração, essas pessoas, igual, por exemplo, eu estou chamando para conversar nas lives, falando do produto. Gente, não é demagogia, não, porque eu tenho gente aqui perguntando qual que é o seu livro, qual que é a sua plaqueira, porque a gente não conhecia, a gente não tinha esse acesso, e é um canal que a gente abre para mostrar um pouquinho do trabalho dos outros, porque não adianta ser egoísta nesse ponto, gente, é uma coisa que... Isso tinha, tinha muito, né, César? Antes era tudo porque não tinha as redes sociais, não tinha outra mentalidade do ceramista, até por isso que eu pus o nome do livro Cerâmica Sem Segredos, porque eu... Isso. Porque a gente está aprendendo cerâmica todos os dias, a gente está sempre aprendendo, o ceramista é curioso, quer saber como o outro está fazendo, como ele conseguiu, então isso é uma... É uma característica do ceramista mesmo. E o que eu... O meu conhecimento, eu não quis... O que eu tinha o prazer de colocar aqui no livro, né, eu fiz a pesquisa, está aqui no livro. Agora a gente está sempre aprendendo, na segunda edição, eu coloquei alguma coisa a mais do que tinha na primeira, né, porque eu achei que tinha, no decorrer desses anos, eu tinha aprendido mais um pouco e acrescentei. Lógico. E é inesgotável, né, eu falo assim, que mesmo ali na parte do vidrado, que foi a parte que mais me deu mais trabalho, mais trabalhosa, acho que sim, essa talvez seja, mais pesquisa talvez, né, e ela, que eu quis explicar de uma maneira simples essa parte dos refratários, né, dos fundentes, quais eram os fundentes, né, porque tudo era tão obscuro, a gente pesquisa aqui num livro, no outro, no espanhol. São informações, muitas vezes, coisa muito, numa linguagem, que é difícil para algumas pessoas entenderem. É. Eu, 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 quando ensino, eu tento pensar nisso também, a gente precisa melhorar a linguagem para explicar uma coisa que é mais complexa, né, que é, que é essa questão, e aí, depois, é, a pessoa aprende no básico, no princípio básico, aprende numa linguagem, mas depois a curiosidade e a vontade dela faz com que ela vá buscar outros, outros conhecimentos mais além, aprender outras coisas mais, se é do agrado dela, se ela gosta, é, é isso que, que é legal, e ela vai se aprofundar nisso, eu acho que isso é bacana, o pensamento de uma boa para criar um livro. Exatamente, porque, e também aqui eu reuni informações que a gente, que o ceramista, já até lia, precisa, né, que é, uma informação sobre uma matéria-prima, sobre uma curva de queima, sobre, então, isso tem aqui, agora tem livro só especializado, cada capítulo aqui pode fazer, porque é interminável, a cerâmica é infindada, os vidrados só é interminável. Sem dúvida. Então é isso, agora eu quis, é transmitir de uma linguagem simples, acessível, que as pessoas, né, pudessem entender, que às vezes você falar, às vezes até é mais fácil, agora você também colocar no livro, também tem, mas é isso aí, é, legal, obrigado mesmo, aí eu queria te agradecer de coração aí, foi um bate-papo aí, foi, já tá dobrando duas horas aí, eu sei que teria muito mais coisa pra falar, e se você sentir a vontade agora, aproveita essa oportunidade, faz umas lives, você vai ver que você vai atrair o pessoal pra poder ouvir você, porque tem muita experiência, como os outros que eu tô fazendo aqui também, o pessoal começa a deslanchar, porque é isso, a gente tem que, é, chegar às pessoas, é, falar uma linguagem simples, e mostrar cerâmica pro mundo, tá, então agradeço de coração, e, muito obrigado mesmo, se quiser se despedir do pessoal, deixar algum recado, com a vontade. Não, é sobre isso de vender pro, pro Instagram, né, que a gente tava falando, então a gente tem que se mostrar mesmo, eu, se mostrar, se colocar, porque, hoje as pessoas querem comprar o seu produto, mas querem conhecer também quem é, quem é que faz, né, como que é, o que pensa a pessoa, como é que é. Isso é a melhor parte, a gente tá aqui. É, é ajuda, então por isso que nós estamos fazendo essas, essas lives, então, fantástico, eu te parei, parabéns por isso, que você faz tão bem, você tem uma maneira tão espontânea, olha, eu tô falando aqui, tanto tempo, achei que, que nem, nem, né, ia ser mais difícil, não, não me gostou. É um bate-papo. Um bate-papo. A gente vai tomando um café aí. Exatamente, um dia eu vou te esperar aqui. Tá, Jória. Muito obrigada, Céria, por sua oportunidade, por estar aqui, de, né, de estar falando com você, admiro muito o teu trabalho, a tua maneira de ser, a tua postura, da cerâmica, parabéns mesmo. Obrigado. 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 Tá, um bom final de tarde aí pra você, manda um abraço pra filha, pro marido, todo mundo que tá aí, te ajudando aí, tá bom? Tchau. Pra vocês aí também. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Tchau. É isso, gente, obrigado aí, todo mundo que ficou, a gente tentou responder, o Instagram já tá me cortando, deu duas horas, vai encerrar, Então, brigadão, obrigado, obrigado, obrigado e até amanhã, amanhã tem o Sebastião Pimenta, tá? Vai ser muito, muito legal, muito conhecimento, muita coisa bacana, é, pra gente ouvir dele, tá? Tenho dez segundos, então, obrigado, tchau e agradeço a todo mundo. Oi? Até amanhã. Até amanhã, até amanhã, até amanhã. Tchau.